Olá meus amigos e minhas amigas ciclistas, que final de semana legal, hein? Com a Copa do Mundo de mountain bike lá em Abstadt na Alemanha, muito legal. Na sexta-feira, muito pouca gente assistiu, porque realmente sexta-feira é um dia que a galera trabalha, é complicado assistir. Mas no domingo todo mundo assistiu o XCO com o Henrique Avancini, ali terminando entre os top 10. Mas é uma corrida muito legal ali, vencida pelo Koretsky, o Nino Schurter, como sempre, como eu falei, a gente tem uma certeza que ele vai ser um dos caras do ano. Mas, enfim, eu quero falar um pouquinho dessa Copa do Mundo, mas enfim, tem milhões de vídeos aí pela internet falando de Copa do Mundo. Vocês vão aí, pesquisa, vocês vão saber sobre o resultado, etc e tal. Mas eu quero falar uma coisa especial sobre as bikes dos nossos pilotos brasileiros. Os homens e as mulheres. Gente, é normal que você tenha na Copa do Mundo bikes que já são comerciais, porém com substituições, porque ali é uma prova que você tem que adaptar a bicicleta para as condições do terreno, as condições de pilotagem individual de cada piloto e cada um tem sua pilotagem. Vocês vão ver, inclusive, aí em uma foto que está todo o time da Cano Dele, cada um com pneu diferente, por quê? Porque isso são escolhas pessoais. E vocês vão ver que também tem bikes que as fábricas estão utilizando ali no campeonato, mas que, se você entrar no site, elas não existem ainda comercialmente. Por quê? Porque sabemos, gente, que o campeonato mundial, o circuito mundial, ele também é utilizado para desenvolvimento. É lá que os pilotos vão testar os materiais em condições mais extremas para o fabricante também saber em que ponto ele pode lançar essa bicicleta ou não e qual a eficácia e eficiência em performance dessa bicicleta. Afinal, temos milhões de campeonatos amadores Brasil afora e essas bicicletas, elas não são doadas pelos fabricantes. Nós, atletas amadores, compramos. Então, e é um mercado muito grande. O que movimenta o mercado são atletas amadores. E assim, e os fabricantes desenvolvem muito material durante o campeonato. Mas, enfim, não vou me alongar não, galera. Assista aí um clipezinho que eu fiz mostrando cada brasileiro e as suas bikes. E assista, dê um legal aí, porque é importante para poder aumentar ali a quantidade de pessoas que o YouTube vai indicar para ver o meu vídeo. E sigam também, é muito importante que eu precise de seguidores para o canal sobreviver. Galera, assista aí que é massa. Galera, assista aí 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 Legenda Adriana Zanotto